Música Percorremos mais de 50 quilômetros até chegar na terra da melancia da casca amarela, que tem dado que falar nas feiras livres de Jaru. Por fora ela é amarela e é até confundida com o melão gigante, mas por dentro continua vermelhinha. A fruta é produzida pelo casal Sônia e Ronaldo, em uma propriedade na Vila Palmares, zona rural do município de Teobroma, distante mais de 300 quilômetros de Porto Velho. O casal morava em Jaru, mas sem emprego buscaram no campo uma alternativa para garantir a renda mensal. Música A ideia inicial era plantar a melancia tradicional, mas eles ganharam a melancia amarela, para que pudessem experimentar. Um vizinho viajou para o Uruguai e depois de consumir a fruta, trouxe a semente, que passou pelo Rio Grande do Sul, antes de chegar à Rondônia. Um vizinho nosso viajou para o Uruguai, de lá ele chupou a melancia, trouxe a semente até o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul ele chegou e deu para o meu tio. A Sônia ganhou a melancia, mas com o compromisso de devolver a semente. Curioso, né? A minha, inclusive, ele me deu e pediu, me deu pelo menos a semente de volta. Queria a melancia e queria a semente? Queria a semente, ele me deu a melancia e pediu a semente. Eu falei, ah, sim, dá para mim a semente, eu queria tanto plantar também, né? Ela secou e guardou a semente e esperou a época certa para plantar. Aí peguei a sementinha, nós deixamos secar e já guardamos, secou, guardamos na geladeira, ficou o tempo todo guardado na geladeira. Essa é a primeira vez que eles cultivam a fruta. Dos 1.200 pés plantados, 200 são da melancia amarela. A colheita tem sido bem superior ao que previram no início. Pelo menos 500 melancias já foram colhidas. Ainda tem mais de melancia para colher. Eu não sei que segredo que tinha a nossa sementinha, entendeu? Que ela produziu e produziu e continua produzindo. É incrível que ela continua produzindo. E a melancia produzida lá no município de Teobroma faz sucesso mesmo. É aqui na Feira Livre, na cidade de Jaru. Quando o cliente chega num ponto de venda, entre a tradicional e a da casca amarela, adivinha qual é a escolha? Chega aqui e procura primeiro a amarela. Eu quero saber, quem não sabe ainda, quer saber se é melão ou se é melancia. Se é vermelho por dentro, se é amarela. De acordo com a Sônia, curiosos, os clientes preferem pagar um pouco mais e levar a melancia exótica para casa. Até hoje o povo não mataram a curiosidade, né, Feira? Até hoje você tem que falar assim, é melancia. Mas que cor? É vermelha. Mas não é melão? Não é melão, é melancia, entendeu? Já até deixei uma aberta. Falei, ó, para você ver que é uma melancia. Meu Deus, então eles iam muito admirada, entendeu? Uma coisa eu garanto, o sabor é irresistível. A melancia é macia e bem doce. Falei, ó, para você ver que é uma melancia.